Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina, do canal Nina e Suas Letras, e no vídeo de hoje eu vou anunciar a próxima leitura do Projeto Mindling. Bom, tem momentos que eu nem acredito que nós já estamos na 15ª leitura do Projeto Mindling. É quinta do ano, gente, quantos livros incríveis e quantos livros não tão incríveis, assim, já passaram por esse projeto, apesar de a maior parte serem livros muito, muito bons. O livro que eu vou anunciar, ele vai demandar dois meses de leitura, junho e julho, mas eu tenho a impressão de que vai valer muito a pena. O Calha Massinho tem dois volumes e... Tchan, 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 tchan! Pra que esse suspense já tá aqui no título do vídeo? Mas eu adoro fazer isso. Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, minha gente. Eu já li uma adaptação escolar dessa obra e a gente vê inúmeras referências por aí, mas lê a obra completa, que será o caso. Olha só, eu tô com essa edição da Penguin. Temos aqui volume 1 e volume 2, então nós vamos dedicar dois meses pra leitura dessa belezinha aqui. E basicamente a divisão vai ser um capítulo por dia. Acredito eu que essa leitura vai dar pan pra manga, teremos muitas discussões a serem feitas. Se você, assim como eu, também não leu a obra original Don Quixote, mas ficou com aquela vontadinha, tá com o livro físico parado aí, ou tem condição de pegar o e-book, ou pegar na biblioteca, pegar emprestado, vamos ler com a gente, vai ser muito legal. Mesmo esqueminha de sempre, quer participar, me envia o seu nome, me envia o seu contato e vamos criar um grupo no WhatsApp pra discussão. Eu sou muito, muito, muito animada. Eu tenho optado por divulgar as próximas leituras no meio do mês, pra que todo mundo consiga se organizar pra isso. Se você não tem essa edição, mas quer muito comprar, eu vou deixar o link de compra da Amazon direto. Aqui no box de informações é só clicar, fazer a compra e comprando você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Estou bem ansiosa pra começar a leitura, saber quem é que vai topar ler, porque vai demandar uma dedicação muito, muito grande, porque não é tão pequena, não é mesmo? Mas eu espero que você se anime pra fazer a leitura e me conta, se você já leu, gostou, vai ser legal trocar ideia aqui nos comentários com vocês. Eu estou um pouquinho atrasada nas respostas, hoje eu respondi bastante, mas olha, eu prometo colocar os comentários em dia, porque pra mim só faz sentido manter esse canal quando nós temos esse contato direto e conseguir conversar aqui nos comentários. Então eu fico bastante triste quando eu não consigo responder em tempo hábil. Eu devo ter aí mensagens de duas semanas pra cá sem responder, mas eu prometo colocar em dia ao longo aí da semana. Combinado? E é isso. Não esquece de avaliar o vídeo, o joinha ajuda bastante o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, no Instagram, eu sou a Nina e suas letras no Facebook também. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!